Só em Ti, Jesus, quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio Pois Tu és o meu amparo, o meu refúgio És a alegria de minha alma Só em Ti repousa a minha esperança Não vacilarei Mesmo na dor Quero seguir Até o fim